Oi, eu sou a Bia. E eu sou a Branca. A gente é atleta do Nado Sincronizado e a gente faz parte da delegação que vai representar o Brasil nos Jogos Rio 2016. São 21 anos de esporte, a gente está treinando muito, sem dúvida vai ser a concretização de um trabalho feito. Vai ser um grande sonho pra gente nadar a Olimpíada em casa, a gente está super animada e não temos dúvida que o Brasil vai dar um show, tanto quanto na organização das Olimpíadas, como também na performance dos atletas. É isso aí, torção por nós! Tchau!